Em Belo Horizonte, pesquisadores estão cultivando carne de frango em laboratório. A parceria entre o Instituto de Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica usa células, tronco do tecido muscular da ave como base e a partir delas um pedaço de carne de 1,5 cm cresce em duas semanas. Testamos vários tipos celulares e quando testamos com célula muscular vimos que o músculo gosta e consegue crescer e produzir as características iguais as que existem na carne. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais conseguimos construir o tecido usando o biomaterial produzido pelo Cefete explica a professora Erika Cristina, pesquisadora do ICB. Esse biomaterial é derivado de celulose. Ele serve como base para que as células cresçam seguindo uma estrutura. O estudo é financiado pela ONG Internacional de Godfond, instituto que incentiva a inovação do setor de proteínas alternativas. O valor investido ultrapassa 1 milhão. A ideia é que no futuro seja possível produzir carne sem sofrimento animal, pois não é necessário matar a ave para retirada das células que servem de base para a produção. A gente ganhou o incentivo para desenvolver a carne sem abate, sem desmatamento. Com uma biópsia de músculo conseguimos fazer as células crescerem em laboratório. Não precisamos matar o animal completa. Outro impacto da pesquisa é o possível uso desse modelo com células humanas para excertos e testes farmáquicos. Por enquanto, tudo é feito em escala laboratorial. Para produção em larga escala, seriam necessários bioreatores industriais. E ainda não existe no Brasil uma regulamentação para que esse tipo de produto seja vendido no mercado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de ser uma nova frente tecnológica, as carnes cultivadas também representam o mercado como alta expectativa e interesse, inclusive pelo potencial de redução de impactos ambientais associados ao modo tradicional de produção de carne. Ainda de acordo com a Anvisa, o levantamento feito no ano passado mostrou que Singapura era o único país do mundo com regulamentação sobre o assunto. Estados Unidos e Comissão Europeia estudam essa fronteira regulatória.